Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Sandro da Loja Tecidos Pérola, estou preparando as entregas de hoje. Acompanhem comigo. Para Dourados, Mato Grosso do Sul, Oxford maquinetado, com 3 metros de largura, ideal para decoração. Para Anápolis, Goiás, tricolines, estampadas, multicoloridas, juntamente com tricoline xadrez, fio tinto 100% algodão. E para a cidade de Uruará, no estado do Pará, seda pluma exclusiva da Tecidos Pérola, tricolinho, 100% algodão, estampado. E linho puro italiano, 100%, fabricado por Andrea Rode. Olha que peça perfeita e maravilhosa. Linho New Rode, de Andrea Rode, italiano, indo para Uruará, no estado do Pará. Gostou destes tecidos? Quer saber mais sobre eles? Então, não perca tempo. Acesse já tecidosperola.com.br E conheça toda a nossa linha do New Rode, de Andrea Rode. E fique super elegante com este linho. Gostou? Então, segue a gente no Instagram. Tecidos, underline, pérola. Siga, curta, comente e compartilhe. E eu vou ver todos vocês lá. Até mais! Tchau!